Música Professor voluntário Sira Nebella passa a ser contratado que satisfaz o processo de recolha de dados que considera familiarismo. Música Professor voluntário Balo, minha presença e escola lá máximo, vai ver resultado que tudo passa ou é contratado. Música Nunei Mós, professor voluntário do posto administrativo Ossu, município de Viqueque, russo da Comissão Anticorrupção, atual investigação do processo Nei, também desconfia o candidato Balo e falsifica documentos. Nunei Mós, ministro de Educação e Juventude no Desporto, professor voluntário Sira Nebella passa, tem que fazer reclamação. Nunei Mós, ministro de Educação e Juventude no Desporto, Nunei Mós, ministro de Educação e Juventude no Desporto, Nunei Mós, ministro de Educação e Juventude no Desporto, Dilma Suzete Thomas Suarez, GMN Música 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 Música